O trânsito de Patos já é um tanto quanto complicado. Imagine então quando os semáforos não estão funcionando como deveria. Há algum tempo, o que se vê pelas ruas são sinais apagados ou com problemas. O resultado é um trânsito desorganizado. Na realidade, Patos precisa de um sistema mais eficaz de trânsito. Esses semáforos, vez por outra, tem um, dois queimados. Isso é um transtorno incrível para a cidade, para o usuário, para o pedestre, para o motorista. Nós que somos taxistas, que trabalhamos o dia todo aí na cidade, é triste. É preciso estar com a atenção triplicada, senão você acidenta um pedestre, um ciclista, bate um outro carro. Precisa se tomar providência urgentemente. Patos tem 22 semáforos espalhados pela cidade. Segundo a ST Trans, apenas três estão parados. Dois próximos ao SESI e um no posto carreteiro. Este outro, na Rueira em Neujofle, ainda espera para ser ligado. No centro, uma confusão. O sinal está aberto para os carros, mas sinaliza a travessia dos pedestres. Os motivos de eles não voltarem a operar corretamente é financeiro. O débito é de mais de 60 mil reais. O que ocorre é que, devido a um débito anterior, da gestão anterior, com o fornecimento, com a empresa, né, que forneceu esses semáforos, instalou ele na cidade de Patos, nós não pudemos mais manter o contrato com essa empresa, tendo em vista esse débito. E ela se recusa, num primeiro momento, até justamente, a fornecer peças para esses dois ou três semáforos que estão com problema, bem como a realizar a manutenção. Grande parte dos semáforos instalados em Patos são antigos. Isso tem dificultado o trabalho das equipes de manutenção que não encontram peças para repor as que estão danificadas. De uma forma mais emergencial, tivemos que tirar as peças dos semáforos da extremidade, esse do SESI, que se encontra parado, e do posto carreteiro, exatamente para colocar e alocar essas peças nos semáforos que apresentaram problema na malha central. A ST Trans planeja que, até o final deste mês, todos os semáforos estejam devidamente funcionando. Para isso, negocia com outros fornecedores a compra de peças. Quanto ao débito com a empresa responsável pela sinalização, não há ainda uma previsão de pagamento, mas a Superintendência de Trânsito aposta na arrecadação da Zona Azul. Primeiro momento, a gente não tem condições de pagar esse débito, não que a gente não vá pagar, vamos pagar sim. A Zona Azul, como é de conhecimento da sociedade, ela voltou quinta-feira da semana passada. É uma fonte de receita para a ST Trans. O município também custeia alguns débitos relacionados em via, receita também para a ST Trans. E dessa forma, pretendemos honrar sim esse contrato com a empresa que forneceu os semáforos.